Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar o que eu aprendi com a Netshoes com o meu empreendedorismo com marketing de afiliados. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre empreendedorismo, as questões de você começar a fazer da maneira certa e o porquê eu tenho sucesso e outras empresas também tem sucesso e o que eu aprendi com a possível falência da Netshoes. Bom, se você não sabe ainda, a Netshoes é uma empresa no qual ele praticamente teve um grande prejuízo nesse ano de 2018 e ele no caso praticamente está procurando alguém para que compre essa empresa, a Netshoes, para que ela possa voltar ao mercado. E eu tirei algumas coisas assim de aprendizado com essa questão de quase estar falindo a empresa, então eu quero passar para vocês nesse vídeo algumas dicas de como você ter sucesso aprendendo com essas dicas minhas e eu também quero repassar o que eu aprendi com a Netshoes. Então, se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like embaixo aí para estar ajudando esse canal. Bom, eu vou falar aqui porquê a Netshoes entrou em falência. Aqui tem uma notícia da Infomoney, se você não conhece, a Infomoney é um site de reconhecimento aí, né? Ele é muito reconhecido no mercado de dinheiro, de finanças e no caso ele anunciou que a Netshoes está à venda das lojas americanas e está de olho. Na verdade, diversas outras lojas, empresas sendo americanas, Mercado Livre, Centauro e a gestora Private Equity Advent. Essas empresas aqui estão de olho na Netshoes para comprar e voltar ao mercado. Então, na verdade, assim, para você verificar que, na verdade, eu estarei falando sobre uma empresa que ele acabou criando futuramente, de uma certa forma, de um outro projeto, digamos assim, uma outra empresa, para que ele possa dar continuidade nas suas vendas. Eu vou falar isso aí um pouquinho mais para frente, então fica nesse vídeo até o final que eu vou ensinar o porquê e como eu aprendi com a Netshoes sobre empreendedorismo, né? Na verdade, com uma parte negativa dele, né? Que seria entrando quase na falência. Bom, uma coisa seria o seguinte, se você não sabe, a Netshoes, ele tem uma outra loja chamada Zaniti, né? Zatini, na verdade, a Zatini que seria essa aqui, ó. A Zatini, loja de moda online, roupas e calçados e acessórios. Na verdade, a Netshoes ele está querendo abrir outras empresas aí para poder fugir um pouco do nome da Netshoes, né? Porque, na verdade, a Netshoes, ele está praticamente falido e os credores, no caso, as pessoas que tem dívida, né? Na verdade, eles são os credores que a Netshoes tem dívida com eles, ele está praticamente querendo fugir, assim, dos credores, né? Se você não sabe o credor, é como se você comprasse algo de alguém e você se estivesse devendo da pessoa. E essa pessoa que você está devendo se chama credor. Bom, essa marca Netshoes, praticamente, ele está sendo vendida para que ele possa voltar ao mercado. Só que a Netshoes, ele criou uma outra loja chamada Zaniti. Zatini, na verdade. A Zatini vende também calçados, roupas, cintos, essas outras coisas aí de moda masculina e feminina. Então, eu quero passar para vocês o que que eu aprendi com essa possível falência da Netshoes. Bom, a primeira coisa é que você não coloque todos os seus ovos no mesmo cesto. Eu já falei diversas vezes aqui no meu canal para que você construa outros ativos. Eu não falo apenas dentro do marketing de afiliados, mas esse canal é voltado para marketing digital, marketing de afiliados. Então, se você tem apenas, por exemplo, um canal no YouTube, construa outros canais no YouTube, de outros nichos. Também você pode estar construindo um Instagram, você pode construir um blog, um email marketing. Você pode também construir mini sites também para você fazer, aumentar o seu ativo também. Outra coisa também que eu já falei aqui no meu canal sobre ser afiliado internacional. Você ganhar dinheiro em dólar também, você pode virar esse afiliado internacional. Então, você constrói diversos ativos, outros projetos. E, na verdade, também tem outro aprendizado que eu não coloquei aqui no cronograma aí, mas na verdade seria o seguinte, é que a Netshoes, ele não confiou apenas nesse projeto, mas ele criou outro projeto, seria essa Zatine, né? Então, dessa forma, eu posso falar para vocês que, se você, vendo que um projeto não deu certo, parte para outro, construa outro projeto, não fique a pena assim, ah, nossa, não deu certo, tal, e eu vou parar com isso aqui, isso aqui não dá certo para mim, que a maioria das pessoas comuns fazem, né? Um empreendedor de verdade, ele pode até sofrer uma queda, só que ele constrói o outro ativo, porque ele já sabe o que dá certo. Ele, sabendo o que dá certo, ele sabe se recuperar muito mais rápido. Então, é dessa forma que você vai ter que pensar como empreendedor, tá? Esse daqui é um vídeo mais sobre mentalidade empreendedora, dicas e técnicas de como você empreender pela internet e ter mais sucesso. Então, nesse caso, eu passo para vocês que, seja igual a Netshoes, não apenas confie todos os seus ovos no meu cesto, mas sim, confie em outros projetos. Mas também, no caso, se vocês ouviram já falar alguns dias aí, alguns, na verdade, alguns vídeos atrás, eu falei sobre também, sobre investimentos offline também. Se você tem algum dinheiro sobrando, invista também em offline. Eu tenho parcerias aí com algumas pessoas que eu construí outros ativos aí. Então, dessa forma, você consegue definitivamente ter uma estabilidade, digamos assim, financeira, né? Claro que não é igual aquela estabilidade lá que eu falo sobre servidor público, que eu não acredito muito em questão de estabilidade de servidor público, mas isso aqui é uma outra história. Só que você cria uma certa estabilidade financeira, ou seja, você tem diversos ativos. Se um ativo não der certo, outro ativo deu. Eu já tive diversos casos de um projeto não der certo e o outro sustentar essa perca, entendeu? E outro foi muito bem, né? Na verdade, foi praticamente, vendeu o dobro. Então, praticamente cobriu o prejúdio que eu tive. Então, dessa forma que você tem que pensar. Mesmo não dando certo o projeto, toque o outro projeto, crie o outro projeto para que você tenha sucesso, porque você já sabe o caminho certo. E também, você possa aprender com a Netshoes, que você possa criar diversos outros ativos, tá? Então, é dessa forma que você tem que trabalhar como empreendedor dentro dos negócios online, seja offline, dentro do marketing digital, marketing de afiliados. Então, é dessa forma que você vai ter que trabalhar. Bom, então, eu fico por aqui. Foi um vídeo mais de mentalidade, empreendedorismo, ideias aí, estratégias de empreendedorismo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo também, para estar ajudando o canal. Mas também, se você não é inscrito no canal e é a primeira vez que você está assistindo, ou às vezes você já assiste meu vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreva no botãozinho aqui vermelho embaixo. E se você queira receber todos os vídeos, as notificações, você pode estar ticando no sininho cinza ao lado, para que você possa receber 100% das notificações. E se você queira dar o primeiro passo e trabalhar como empreendedor através do marketing de afiliados, eu vou deixar aqui um link na descrição do meu curso gratuito de marketing de afiliados, para você dar seu primeiro passo de forma gratuita, sem gastar um centavo, e assim você possa estar trabalhando de uma forma profissional, e assim, quem sabe, fazer sua primeira venda como afiliado, ou até mesmo aumentar suas vendas, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.